Bora Anderson, um, dois, moleque! Aí, garoto! Aqui, campeão! Ah, eu cansei! Essa é a última! Chega! Você pode perceber que aqui agora aconteceu duas situações que codificam muito o comportamento e as emoções dos atletas. Tem um treinador aqui me ameaçando, os outros jogadores estão aqui fazendo reações e eu estou enxergando tudo isso. Como que você reage e qual que é o código emocional que você tem para viver esses momentos dentro do futebol? Fica com a gente até o final desse vídeo importantíssimo. Meu crack, aqui é Carlos Bertoldi, o teu mentor aqui na internet podendo te ajudar a estruturar uma mentalidade mais forte aqui dentro do campo para que você possa aplicar o teu talento da melhor forma. Hoje nós vamos falar sobre essa condição que acontece muito comportamental, o treinador ameaçando, xingando, os outros companheiros dentro de campo falando mal de você e como que você se posiciona dentro dessa perspectiva. Eu lembro muito de viver essas realidades dentro de campo e muitas vezes o que acontece na nossa mente? A gente vai se proteger dessa frustração. Então é o seguinte, a primeira coisa que vai vir na tua mente é o seguinte, eu não posso mais errar. E aí você vai dar um passo para trás. Em vez de você viver para frente e buscar a verticalidade, de maneira inconsciente você fala, poxa, eu não posso mais errar, senão o treinador vai me sacar, senão os caras vão começar a me xingar. E aí a gente para de ter aquela emoção positiva de buscar o acerto e a gente começa mais a fugir do erro. Como que você pode lidar com isso? Vamos lá, soluções para que você possa lidar com isso. Em primeiro lugar, o mundo do futebol é um lugar hostil, de imposição emocional. Se você não se impor dentro de campo e se você não colocar o pé de fato dentro de campo com o coração com a tua alma, respeitando o teu talento, as outras pessoas vão perceber que você está com medo. E se as outras pessoas perceberem o teu medo, aí já era. Aí a possibilidade dos outros quererem crescer e ocupar o teu território é muito grande. Então é importantíssimo que você tenha essa imposição emocional. O que é se impor emocionalmente? Na hora que acontecer alguma coisa dentro do campo, você não permitir com que isso mude o que você pensa ao teu respeito. E você continuar a tua jornada. Uma coisa que eu aprendi é o seguinte, o acerto extraordinário está escondido atrás dos erros agressivos. Quando eu chutei essa bola aqui, eu estou buscando o acerto, certo? Eu errei, todo mundo me xingou. Talvez o treinador até me saque futuramente. Mas eu vou continuar insistindo dentro da minha característica e dentro daquilo que eu acredito. Em primeiro lugar, a tua imposição é essa. Se impor emocionalmente não é ficar gritando e xingando os outros. Se impor emocionalmente é acreditar na tua capacidade e não abrir mão disso. E aí as pessoas vão chegar um momento e vão falar assim, cara, desisto. Desisto de querer falar por causa que esse cara, ele tem dentro dele a capacidade de tentar, tentar, tentar e daqui a pouco você consegue. Esse chute que eu errei aqui, daqui a pouco eu acerto. E aí sabe o que acontece? Os caras falam, porra, caramba, ele erra, mas ele também acerta. Se você parar de errar, significa que você vai parar de acertar. Em segundo lugar, o que você precisa codificar na tua cabeça é o seguinte, o erro não é teu inimigo. O erro não é teu inimigo. O erro só vai ser teu inimigo quando você é desleixado, tá despreparado, tá desconcentrado, perdeu paixão, então aí o erro é teu inimigo. Agora, se você tá preparado, você tá envolvido, você tá sonhando, você tá se comportando, você tá treinando, você tá sacrificando, o erro, ele tá significando pra você o processo evolutivo que você tá andando pra frente. Por quê? Porque toda vez que você abre mão do erro, você abre mão também da evolução do acerto extraordinário. No futebol, o erro tá codificando pra você algo muito poderoso emocionalmente. O seguinte, só erra quem tem capacidade de lidar com a frustração que o erro proporciona. Então eu sei, essa situação toda que tá acontecendo muitas vezes codifica na gente algumas circunstâncias, alguns medos, algumas angústias, insegurança, mas o atleta em alta performance que vê o erro de maneira positiva e não de maneira negativa, ele vai continuar prosperando, ele vai continuar crescendo. E em terceiro lugar, eu percebo o atleta poderoso quando ele erra, não quando ele acerta. Como assim, Ticão? É como você reage ao erro e não sobre o erro. É como você reage. Esses dias eu tava assistindo um jogo de futebol e um atleta muito talentoso dentro de campo. E aí um amigo meu falou assim, olha lá, Ticão, como aquele menino é talentoso. Eu falei, vamos ver como que ele reage ao erro. Vamos esperar ele errar, porque ele tem acertado de maneira positiva. O primeiro erro que ele cometeu, ele deu um passo pra trás e começou a se esconder do jogo. Eu falei, ele não tá preparado emocionalmente. Ele tá preparado tecnicamente, mas quando a bola vem, quando o mundo do futebol vem com tudo pra dentro dele e vem com a força da pressão, da angústia que vem de fora, ele não vai aguentar. Então é importante que você esteja compreendendo o poder que existe em você pra você poder reagir rápido ao erro. E isso se chama agilidade emocional. Essas competências todas que nós trabalhamos hoje são competências que a gente trabalha dentro do nosso centro de treinamento online, dentro do nosso programa de desenvolvimento mental e ganho de confiança, dentro de todas as nossas formações aqui que a gente tá procurando fazer o quê? Te ajudar de maneira clara, lúcida e direta. Eu não tive isso na minha jornada. Não tive ninguém. Eu não podia aplicar um dedo lá no YouTube, lá, boa, tem um cara falando sobre isso. Mas nós somos isso pra você. Por isso, se você quer investir de fato na tua vida, você tem plataformas aqui que a gente criou pra poder te ajudar de maneira especial. Certo? Então é isso. Os links estão aqui na descrição desse vídeo. Eu espero que esse vídeo tenha abençoado a tua vida. Se abençoou, deixa aqui o teu like, o teu comentário. Se você ficou até o final, solta 1% aqui nos comentários. Um abraço!